Salve galera, Conaberry na área. Estamos aqui para mais um vídeo do Middle of Honor. Décima primeira fase se não me falha a memória. Bora lá. Lembrando que se gostarem do vídeo deixem um like, se inscrevam no canal, ative o sininho para receber as notificações. Não esqueçam de deixar um comentário aí, compartilhem suas redes sociais e não esqueçam de olhar um vídeo de tempo em tempo para que não percam a sua inscrição do canal, porque ele acaba com o tempo desativando. Caramba! Desci e já tinha dois caras ali, né? Desci e já tinha dois caras ali, né? Esse campo de visão tem hora que atrapalha, mano. E aí Vamos lá, vamos lá. Caramba, lascou minha vida, hein? Parece que não morreu ainda, cara. Lascou minha vida, sem vergonha. Caramba, lascou minha vida, velho. Não, passar as coordenadas para Belfast. Oh, é pra lá. Aba! Ok... Trifins Controls, pera aí... Ó, conseguimos passar de primeira! Essa aí tinha bastante inimigo, mas não foi tão difícil assim, né? Lembrando que se gostaram do vídeo, deixem um like e se inscrevam no canal. Ative o sininho para receber as notificações. Puxar rodando o vídeozinho. O terror inverno é sempre o mais assustador. E se você fosse abordar um navio no norte do Atlântico durante a guerra, você percebeu, na primeira vez, o medo de se perguntar se você puder chegar a port. De atividades como Dachsberg, centenas de U-boats foram lançados para lutar em seus cães mortos. Mas os Estados lutaram de volta. Alguns avanços de pesquisa se procuraram por periscopos de U-boat, e quando eles encontram um, os resultados poderiam ser devastadores. Enquanto de qual lado você pensou, essa seria uma maneira horrível de morrer.